Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite Olha, faz tempo que eu não posto umas coisinhas lá Mas hoje aqui eu tô até fazendo uns projetos aqui que eu vou lançar lá no canal Mas deixa eu falar com vocês uma coisa Hoje eu tô fazendo uma espécie de reivindicação Olha, eu mostro umas fotinhas aí pra vocês, dá uma só olhadinha A qualidade de serviço que está sendo feita hoje no mercado Então é uma coisa horrorosa Tá terrível, tá feio E isso atrapalha o bom profissional O profissional que faz o trabalho de qualidade Um trabalho bonito, bem feito Não tá tendo espaço Por que não tá tendo espaço? Porque o pessoal de hoje, as pessoas de hoje não aprendem a fazer um bom orçamento O meu objetivo aqui é mostrar como fazer, aceitar um bom orçamento Você aí que não tem experiência com orçamento Não tem experiência com material, com serviços Mas quer fazer uma melhoria no seu barraco, na sua casa, no seu apartamento Na sua fazenda, em qualquer outro lugar E fica indeciso em fazer um orçamento E tem um famoso três orçamentos Todo mundo faz três orçamentos Tem gente que faz quatro, cinco E opta geralmente para o mais barato Porque é que a maioria dos universitários fazem isso O trabalho do menor orçamento Pregaram isso na cabeça de muita gente E o mais barato nunca é o melhor Aí eu vou dar uma ideia O mais barato você vai ter esse tipo de serviço aí Dá uma olhadinha Olha aí Ficou bem parafusado, né? Pelo menos O que os caras fizeram? Ligaram direto no fio Não colocou um disjuntor se quer Ligou Desceu por aqui, olha Foi ligando os estandes Se isso aqui pegar fogo Alguma coisa fechar curto aqui, meu amigo Vai esse estande, tudo para o beleréu Queima galpão, também o galpão tá perto Pega fogo no galpão E vai embora, porque não tem proteção É, não tem proteção, gente Tem que proteger o circuito Olha o fio lá, vai aqui As tomadinhas As tomadinhas você vai ver que vai direto Vai em cima Nunca vi isso na minha vida Tá bom Mas o que acontece Isolou com Plástico seco Isso aqui vai pegar fogo E aqui nós temos uma testeira que é toda de plástico Queimadeira, isso aqui, e você começa a pegar fogo Que nada para esse fogo não Então o que acontece, às vezes Você é chato, você é isso, mas tem coisa que tem que ser agente Quem vai pagar não importa, mas tem que ser agente Tem que fazer Porque não pode deixar qualquer pessoa subir aqui em cima e mexer Ah lá embaixo, lá embaixo é fiação A gente dá um jeito, mas aqui em cima E a gente vê também, lá embaixo dá pra ver mais fácil Mas aqui em cima não vê, tá longe Vai ter que olhar cada emenda, não Olha, tem coisa que não dá Tem que ser agente Pra você ver A emenda que as caras fez Alguém fez essa emenda, não foi eu E olha pra você ver aqui Isolamento com plástico Seco Lona Oh meu Deus É dose, viu É terrível Veja bem isso O cabo vem lá de cima Em vez de colocar uma proteção aqui Um disjuntor, né Um coisa desse tipo Lá com um sindal Liga tudo no cabo Sem proteção E desce Aí um monte de cabo Um monte de gambiarra ligada Aqui, olha É assim que eles fazem Não tem nenhuma proteção Não tem nada É isso aí Vamos lá Olha pra você ver O concreto desses caras Bicho Olha Olha só O concreto desses caras Olha Olha só Vou quebrar na mão Olha Olha O concreto desses caras Olha 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 Tem condição Aqui Olha O concreto dos caras Olha Olha Quebra na mão Olha o concreto que os caras fizeram Olha pra você ver O concreto Olha Pra você ver Quebra com a mão Sem condição não Bicho Pelo amor de Deus Olha Existem uns sensores Que vai pra um lado E pro outro Pra poder parar o portal Né O portão tem um limite Chega Passa na frente disso aqui E aí Aciona Ou abre A placa Olha pra você ver O que que o cara Como é que o cara Colocou o sensor Olha aí Não Ideal E interessante Que É um serviço Relatavelmente com preço Significativo Né Aí O cara furou E colocou o sensor Beleza A placa Precisa de ser Contra de cabeça pra baixo Como eles costumam Colocar de cabeça pra baixo Precisa segurar ela O que que ele pôs pra segurar Pedaço de fio Ele colocou Ele colocou uma cinta Herma Bonitinho Fita Herma Bonitinho Ele colocou aqui Um pedaço de fio Né Pra segurar Você vê a qualidade Do serviço Do 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 A placa A placa Eu não sei Como é que ela está Vou testar ela Não sei ainda Vou fazer o teste Nela pra descobrir Eu vou ligar Mas o restante É que você pode ver Que ela até ligou É amarelo O que a gente encontra por aí Eu encontro cada coisa Cada coisa Maluca De ver Mas por que Porque ele não vai investir É Em produto Ele não vai investir Em serviço de qualidade Por que Porque tá barato Demais Da conta Então Muitas das vezes O barato Nunca é o melhor E isso atrapalha Pra quem faz Serviço de qualidade Porque quem faz Serviço de qualidade Você quer ficar no mercado As boas marcas Melhor De melhor qualidade Estão no mercado Até hoje E as que são ruins Estão saindo Porque são marcas Que ficam E vão rapidamente Qual é a ideia Que eu tô te dando A ideia Que eu tô te dando É o seguinte Quando for fazer Um orçamento Pra um produto Nunca busco Mais barato Nunca busco Exemplo Você tirou Outro orçamento Você pegou Orçamento De 100 Um de 150 Um de 200 O ideal mesmo Se você quer Não tá com poucos recursos Busca o intermediário Busca o de 150 Nunca o mais barato Nunca o mais caro O mais caro Geralmente São mais robustos Eu sempre faço Vários orçamentos E vejo O mais caro É aquele loucão Geralmente Não tem a qualidade Muito boa E o mais barato Vai fazer porcaria É fato É muito Raramente Eles não fazem Serviço ruim E o intermediário Ele vai fazer Um serviço De mais qualidade E o produto Vai atender mais tempo Vai ficar mais tempo Produtos com Grande gama De garantia As vezes você quer Um produto Que tem uma garantia Extensa Grande Boa Igual o fotovoltaico Que é 30 anos Vai ter que pagar Um preço Correta Porque Eles não vão fazer Negócio barato Pra você Com produto ruim Não vai Porque ele sabe Que não vai durar Não vai ficar funcionando Os 30 anos Que é a garantia Não vai Se não for Um produto De boa qualidade Então pode preparar Que o bolso Vai doer Bom Existe aquele serviço Que é a manutenção De sua casa Aquele porcelanato Que você vai fazer As vezes a pessoa Ah eu vou chamar O pedreirozinho Ele cobra baratinho Fazer Aí fica Sem queda A água Encostando no canto Tem que puxar Com o rodo Cozinha Então nem se fala A água Sempre vai dispar Debaixo da geladeira Ela nunca vai Porra-la Então Temos que mudar Essa cabeça Do brasileiro Que ficou No mais barato Isso foi pregado Na cabeça das pessoas E tem que ser tirado Porque se não for tirado O que vai acontecer Vai continuar desse jeito Essas porcaria E as pessoas boas Do mercado Vão acabar saindo do mercado E quem vai pegar Essas pessoas boas As grandes empresas As grandes empresas Vão pegar E eles vão cobrar A cara de vocês Do mesmo jeito Porque é uma empresa Top E uma engenharia Maravilhosa Vai cobrar Um preço Absurdo Porque tem um profissional De ponta Que faz um acabamento Bom Faz um serviço De primeira qualidade Vai ficar caro E você vai pagar Por quê Porque será que é Aquela empresa Mas é E o seu serviço Você podia pagar Um pouco menos Para um serviço De qualidade Não vai acontecer Por quê? Porque você opta Pelo mais barato Você optou Pelo mais barato E depois reclama Da qualidade Então Então Lançou-se Nas licitações Brasileiras O governo Também caiu nessa O governo Tinha lá As pessoas Que faziam Um tempo atrás As licitações Roubavam demais Aí criaram Licitação Do dinheiro Vai todo para a união Então Voltou-se Para orçamentos O mais barato Sempre O mais barato Olha a porcariada Que virou hoje em dia Um lixo De serviço Por quê? É o mais barato É sempre o mais barato Só que eles Conseguiram artimanhas Para poder ganhar dinheiro Do mesmo jeito Mas Sempre O mais barato Nunca é bom Nunca Nunca é o melhor Sempre o mais barato É ruim Busca o intermediário Ah Eu fiz um orçamento aqui De 100 150 E 200 Pega o 150 Se você Não é uma pessoa Mas se você for bom Pega o de 200 Que você vai ficar tranquilo Poder reclamar Vai ter uma garantia melhor Porque gente Não dá para trabalhar de graça Ninguém faz isso Não adianta Não tem nada de graça O almoço de graça Ele é fantasioso Não existe isso Tá Não existe almoço de graça Então se você Quer um produto de qualidade Vai ter que pagar por ele E esse pessoal Que fica fazendo serviço Barato demais Eles querem fazer Eles querem fazer Quantidade Porque há um dia Você consegue ganhar Uma quantidade melhor De dinheiro Com quantidade Não com qualidade Então Se você for pela quantidade Vai sobrar Volto a dizer Busca o intermediário Busca aquele Que dá uma opção Para você Aquele que conversa Que é realista Que faz um serviço bom Não vai pegando mais barato Não Vamos acabar Com essa natureza Da cabeça da gente Não busca o mais barato Não pensar Acabar Com essa porcariada Que nós estamos Estamos vendo por aí A gente chega nos lugares É terrível Tem que mudar tudo Por quê? Porque Só para não perder o momento Né? Esse momento maravilhoso Nós estamos aqui Batendo aqui papinho Você quer se tornar Um profissional De qualidade Que vai dar Para Para seu cliente Um produto bom De qualidade Um produto Torreta Um produto Que você vai poder Cobrar por ele Saber explicar Olha Estou fazendo isso Porque Isso funciona Desse jeito E não só Um montador Que chega lá Monta E tem que trocar Isso aí Ou um trocador De peça Que fica trocando Placa Quer se tornar Um profissional Mesmo de verdade Entra no meu site Porque O que acontece Muitas pessoas Fazem esses cursos Um monte de cursos Senai Da faculdade Mas você não sai De lá Bom não Você precisa De alguém prático Para te mostrar A prática E ali tem vários Cursos de prática São pessoas Que do mundo Igual eu Outros profissionais Que trabalham Nesse serviço Há muito tempo E tem experiência Suficiente Não é só o professor É pessoa que trabalha Na área Que sabe os macetes Sabe Dar pra você Uma qualidade melhor Sabe dar pra você O que é a experiência O que é a expertise O que é o serviço Na prática Vai te dar os macetes Vai te passar Como que é Que funciona realmente O serviço E você vai ter Uma liberdade Profissional muito grande E não vai ficar preso A empresas Que ficam lá Te mandando Você vai ter Sua vontade própria E também Empresas vão ficar Querendo você Porque você realmente Sabe fazer Você não é um Um profissional Só tem diploma É um profissional bom Então tá aí Dá uma olhadinha No site lá Que você vai ficar Bem qualificado Tem vários tipos lá Você pode escolher Tem um monte de curso Lá no site Entra Meus parceiros Nós estamos juntos Nesse Brasilzão De vida E resolvemos Passar essa experiência Pra vocês Eu também estou criando um Eu vou passar pra vocês Breve breve Então aguarde Tchau 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 Tchau